E vamos lá falar sobre este álbum sensacional, um dos melhores álbuns do The Doors. Um álbum que envendeu... Um álbum que chegou... Um álbum que envendeu... Kim, 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 Kim Kataguiri, aquele babaca. Um álbum que vendeu milhões de cópias. O álbum Morrison Hotel trouxe a sensacional canção Red and Rock. Morrison Hotel, pra quem não sabe, esse hotel realmente existe em Londres. A propósito, a foto do álbum foi feita nesse hotel, mas contra a vontade. A propósito, a foto do álbum foi realizada dentro do hotel, mas sem a permissão. Outra sobra que não entrou no álbum anterior. Aliás, poucas pessoas sabem, mas Jim Morrison se formou na Universidade. Aliás, poucas pessoas sabem, mas Jim Morrison se formou na Universidade. Mas é isso, fica difícil de falar do The Doors em apenas um. E devido ao aniversário de 50 anos do lançamento do álbum Morrison Hotel. Foi lançado também em março desse ano 2021. O romance gráfico de Morrison Hotel, escrito por... O romance gráfico de Morrison Hotel, escrito por... A capa do livro foi desenhada pelo artista Chris Hunt. E no interior há desenhos gráficos... E no interior há desenhos de vários artigos... É isso aí, valeu, falou, ficamos por aqui. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.